será que a pessoa narcisista pode se apaixonar no loveboombing no início do relacionamento com a sua vítima descubra no vídeo de hoje olá pessoas maravilhosas tudo bem com vocês eu me chamo caroline delfino sou piscanalista terapeuta e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso no vídeo de hoje eu venho responder uma dúvida de muitas vítimas será que narcisistas podem se apaixonar no início do relacionamento na fase do loveboombing com a vítima portanto se a sua primeira visita ao canal não esqueça de se inscrever aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo para todos que estão assistindo a esse vídeo já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e vai embora para o vídeo aqui comigo muitas vítimas tem essa dúvida mas pelo menos no início da relação eles estão fazendo aquele bombardeamento de amor enchendo a vítima de agrados e mimos será que realmente eles não se apaixonaram em nenhum momento não estão apaixonados e é isso que eu queria responder aqui para vocês narcisistas eles são como crianças de cinco anos de idade a seria a mesma coisa que vocês dissessem que uma criança poderia se apaixonar o que acontece com narcisistas no início do relacionamento quando nós falamos o transtorno de personalidade narcisista quer dizer narcisistas clássicos é que esses narcisistas eles se empolgam com a vítima né o novo suprimento uma nova pessoa para eles sugarem ali né o pescocinho eles querem trazer essa pessoa ali para teia deles que depois é essa pessoa quem vai precisar fazer de tudo para que eles deem uma migalha para ela né então é como eles se empolgam é como uma criança de cinco anos que ganhou um brinquedo de natal e tá empolgada com aquele brinquedo então ela anda com aquele brinquedo para cima e para baixo que até tomar banho junto com o brinquedo dorme abraçada com o brinquedo né aquele brinquedo só para ela não aceita dividir o brinquedo com os amiguinhos e tal então é como se fosse isso eu não digo que narcisistas se apaixonam tá eu digo que eles se empolgam eles realmente ficam empolgados no início do relacionamento com a nova vítima com o novo brinquedo deles com o novo objeto é a mesma coisa nós adultos também a gente compra né um objeto novo um utensílio eletrodoméstico um novo celular celular alguma coisa assim do gênero aí a gente quer ficar ali mexendo naquele objeto mexendo naquele eletrodoméstico né vendo como funciona fica ali em cima não toca aqui já fala para os filhos né ó aqui você não toca né depois relaxa né tá lá televisão né o dvd tá lá o computador depois meio que a gente relaxa não tem mais aquele aquela graça né passa aquela empolgação é o que acontece com a pessoa narcisista então ela fica em cima da vítima durante um dois três meses e depois a vítima perde a graça né passa a ser aquele brinquedo usado aquilo que já já não tá mais oferecendo aquela empolgação a pessoa narcisista já enjoou dela e aí a pessoa narcisista ela precisa continuar tirando suprimento dessa vítima ela passa para a fase da desvalorização então tirem da cabeça de vocês que pessoas narcisistas se apaixonam porque não não se apaixonam até mesmo porque a idade mental delas a idade emocional delas é de uma criança criança de cinco anos de idade seria a mesma coisa que você achasse aí teu filho tem cinco anos de idade poderia se apaixonar por alguém e não o máximo que vai acontecer ele ficar empolgado com o brinquedo que você vai dar para ele de natal né vai ficar empolgado com aquele videogame aquela boneca aquele carrinho que faz um monte de coisa nossa o carrinho anda e o carrinho voa e o carrinho não sei o que vira de costas e o carrinho vira ao contrário e anda para trás é isso passou um dois meses seu filho já deixa aquele carrinho ali jogado no canto do quarto e já tá pedindo um outro carrinho para você um carrinho que ele viu ali passar ali na internet né na televisão na da propaganda que ele tá achando mais interessante então narcisistas eles são assim eles gostam é da novidade passou a novidade acabou é mais uma empolgação do que paixão paixão realmente tá e quando a gente fala do alto da escala narcisistas malignos por exemplo os narcisistas malignos como ele já tem traços psicopáticos né já são meio que psicopatas eles têm traços de psicopatia então eles já entram realmente com todo aquele jogo camaleônico manipulador porque ele já tem o interesse em tirar em alguma coisa daquela vítima então esse cara tem dinheiro então é nele que eu vou me encostar vou me fingir de apaixonada aqui para ele cair na minha né ele já são mais calculista já estão ali no alto são praticamente psicopatas né então tem nem essa questão da empolgação na verdade eles já vão ali certeiros em um interesse que eles tenham em cima daquela a vítima é sexo é dinheiro é status a vítima pode arrumar um emprego para essa pessoa então essa pessoa narcisista maligna perversa maligna que tá ali no alto da escala já é praticamente psicopata vai grudar na vítima por causa disso tá então tem diferenças dependendo do grau tem diferenças mas nenhum deles se se apaixonam de verdade tá quando a gente fala de um narcisista de grau menor que é uma pessoa narcisista tanto homem quanto mulher tá gente é uma pessoa narcisista clássica não chega ali no grau maligno da escala ela apenas se empolga com as novidades e quando nós falamos de narcisistas malignos já são pessoas bem certeiras que já se aproximam das vítimas por algum interesse no que elas têm bom pessoas maravilhosas hoje eu fico por aqui gratidão por terem assistido a esse vídeo eu volto logo com novos vídeos para vocês um beijo a todos e até logo e aí